1, 2, 1, 2, 3, 4! Celular que você quer, nunca eles vai achar É a maior variedade, preço popular Nokia C5 desbloqueado no Oi Chip, apenas 45 mensais Na Oi o bônus é pra usar como quiser Nokia X1 Dual Chip desbloqueado no Oi Chip, somente 13 mensais E você ainda concorre a um Hyundai ix35 Aproveite!